Agora nós vamos dar de assunto para falar do juridiquês. Vamos lá. Doutora Gisele, eu acho que essa hoje foi a mais difícil que eu já falei até agora aqui, hein? Você sabe o que significa nulum crimen, nula, poena, sinilege? A frase foi dita pelo ministro Gilmar Mendes durante uma sessão. Veja. Para abranger uma dada conduta é considerado inconstitucional por afronta ao princípio do nulum crimen, nula, pena, sinilege. Você sabe o que significa nulum crimen, nula, pena, sinilege? Não, senhora. Repete para mim, por favor. Nulo crime, nula, pena, sinilege? Não, não faço a menor ideia. Deve ser alguma fruta, comida ou de passar no cabelo. Oi! Desculpa. Eu tenho... é, nulo, pena, nula, sinilege. Eu acho que esses corruptos que têm algo na justiça, quando conseguem anular, aí volta a se reeleger. Não tem nem como eu analisar isso aí, porque eu nunca ouvi falar e nunca li. Doutora Gisele, para falar é difícil e para entender também é ou não? É não, é bem simples. Nulum crimen, nula, pena, sinilege. Não há crime, não há pena, sem lei anterior. Essa expressão em latim, ela traz um princípio fundamental existente no direito penal, que é o princípio da legalidade. Também está no artigo 1º do Código Penal e num dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Alguém para ser condenado, para ter uma pena aplicada, enfim, para responder por qualquer tipo de ilícito penal, é preciso que aquele ilícito penal já esteja definido na lei como um crime e que a pena, possivelmente a ser aplicada, também já esteja previamente definida. Não existe a menor possibilidade de que alguém seja condenado sem que esses requisitos prévios estejam preenchidos. O crime tem que estar previamente previsto na lei e a pena também. Bom, Doutora, eu e os demais que ficaram na dúvida ali agradecemos as explicações. Ótima tarde e até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.